muito bem, muito bem, muito bem as apostas pra essa luta estão nesse momento encerradas temos vinte e oito por cento de apostas na Cossária setenta e dois por cento de apostas na Mística, Dani Drone recebendo a maioria das apostas que isso Tiago que isso vamos nessa começamos o primeiro round começamos o primeiro round estamos aqui com o Lantec shift Q pra cima ali da Dani Drone, pra frente F não conecta Dani Drone vai tomar âncora na cabeça, mas consegue conectar o grab, segurou a âncora olha, meu amigo enfiou novamente, Dani Drone mais uma vez cravando, salto alto na cara de mais um indivíduo matou a âncora no peito colou em cima, puxou o grab Lantec não consegue puxar o V vacilou, é derrubada toma o combo inteiro engoliu o dragão e foi explodido primeiro round já fica ali na mão da Mística que loucura, meus jovens é isso aí, mano falou que vai lavar a louça a semana inteira já ganhou aquela motivação como? Tá maluco perder isso? Você tá doido vamos nessa Dani Drone vai pra cima ali com o shift F Lantec por enquanto vai mantendo a distância Lantec puxa ali o iframe da sereia de boas olha a âncora chegando Dani Drone ali parece que tentou o grab sem conexão foi pro chão é a chance agora dela ver puxado prolongou Lantec agora spamou o V humilde conseguiu escapar dessa mas a vantagem tá na mão da Dani Drone Dani foi pra cima já tá no chão de novo acho que não levanta mais e Tomele Tomele salto alto na cara mais uma vez vitória aí brabíssima de Dani Drone não deu nem espaço pra Corsair a Lantec ficou ali no modo sobrevivência o jogo inteiro tentando ali achar um espaço mas não rolou Dani Drone pisa no menino ali esmaga a cara dele e leva pra casa tranquila de 2 a 0 jovens pelo amor de Deus